Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA Minha caranga está a uma brasa, mora Roberto Carlos está por dentro, pessoal Só nos postos Shell você encontra gasolina com ICA Um aditivo que não lhe custa um centavo a mais Isto é ou não é algo mais? Você pode confiar na Shell Oh, mano